sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal para quem não me conhece meu nome é a missi falo de moçambique e este vídeo vamos conhecer a uma cidade mineira no interior do brasil a cidade chama-se sete lagoas na verdade lá tem sete lagoas mas para mais detalhes vamos conhecer em pleno deste vídeo mas para já gostaria de lhe convidar se não for inscrito inscrever-se no canal ativar o sininho das notificações para além disso aí já pode tornar membro deste canal faça isso por apenas 2,99 reais você será membro aqui no canal para você já em portugal outros que existem em outros países é só comparar que 2.99 reais são 60 centavos de dólar e 50 centavos em euro é isso mesmo se você for membro você vai se desfrutar de vários benefícios por exemplo você vai ter um comentário diferente de um seguidor qualquer que não é membro você vai ter emojis personalizados você vai ter muito muitos benefícios que não vou terminar de mencionar aqui é só clicar no primeiro link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo você vai ser membro e me siga no instagram com este nome aqui arroba amici cr também tenho página no facebook com o mesmo nome igual do canal amici cr acho que tudo é uniforme agora vamos ao vídeo da dona lusitânia souza o link do vídeo do canal o canal dela está na descrição deste vídeo é um vídeo bastante interessante para eu conhecer esta cidade mineira eu desejo muito chegar mas por enquanto vamos conhecer virtualmente quem lá sabe se um dia a gente irá lá fisicamente fazer vlog nas ruas que vamos ver agora fique ligado então o vídeo já vai começar a rolar prepara-se para vermos esta cidade mineira será que essa cidade é igual ou vai ter alguma coisa que vai pisar a cidade que eu moro vamos ver as artérias desta cidade olá pessoal hoje vou mostrar para vocês sete lagoas sete lagoas está localizada em minas gerais e a minha terra natal gente vem comigo que vocês vão adorar olha essa paisagem essa lagoa é a lagoa paulino aqui as pessoas costumam fazer caminhadas olha que bonito gente chama-se lagoa lagoa paulino mas só a primeira classificação dá para entender que jeito como vejo arranha-seus ali acho que é um pouco diferente daqui em nampula aqui em nampula o máximo são nove andares acho que ali temos prédio acima de nove andares também higiene em si para ser uma coisa tão linda aqui as pessoas costumam fazer caminhadas olha que bonito gente tá lindo muito fantástico mesmo fantástico né e o mais incrível que você atravessando a rua você tem do outro lado outra lagoa vamos esperar os carros passarem aqui vem comigo sete lagoas está localizado próximo da capital você consegue chegar em belo horizonte em 60 60 minutos sete lagoas é uma cidade bem próximo da capital olha essa paisagem olha pessoal essa paisagem que lindo sete lagoas tem ali ao fundo olha deixa eu mostrar pra vocês o ginásio coberto antes isso aqui gente era um clube né mas agora não existe mais e hoje nós temos aqui o ginásio coberto ali as pessoas fazem seus atividades físicas seus esportes e vou mostrar pra vocês mais eu fiz uma lagoa me deixe pausar me deixe pausar olha esta cidade perdão por eu adiantar querer comparar com a cidade que eu moro eu não andei por ou não assistiu o vídeo completo mas só essa paisagem que eu assisti aí não dá para comprar com a cidade que eu moro né até aqui já dou estou a dar nota a essa cidade aqui ali ao fundo nós temos a lagoa então aqui nós temos a lagoa paulino e logo aqui ao fundo atravessando esse lindo bosque com esse corredor todo de palmeiras olha que show na verdade eu sou suspeita né porque sete lagoas é muito lindo agora nós acabamos de chegar na lagoa do cercadinho bom pessoal essa é uma lagoa tradicional na cidade onde ela divide o bairro Mangabeiras e nossa senhora do carro logo ali atrás vocês podem ver que as pessoas utilizam muito essa lagoa para fazer caminhadas né é um ambiente muito familiar olha que bonita essa lagoa gente tá lindo bem organizados tem muita prática de atividade física eu mostrei para vocês a lagoa paulino no centro e agora nós estamos aqui na lagoa do cercadinho ok ali logo atrás olha tem um parquinho né onde os pais costumam trazer suas crianças olha que bacana ele é todo feito de madeira e deixa eu contar uma curiosidade para vocês as sete lagoas ela tem mais ou menos 250 mil habitantes então é uma cidade pequena ainda muito tradicional e que vale muito a pena conhecer na verdade vale a pena conhecer o Parque Náutico da Boa Vista conhecido como a Lagoa da Boa Vista gente olha só essa paisagem três lagoas até agora que interessante da Lagoa da Boa Vista é uma lagoa onde as pessoas fazem muita prática aquática então você que não conhece as sete lagoas é uma boa opção deixa eu mostrar para vocês um pouco desse ambiente tão arborizado e tão bonito da cidade de Sete Lagoas o sol agora baixou um pouquinho né então deixa eu mostrar aqui para vocês gente olha que bacana quem gosta de esportes né nós temos aqui uma área para ciclista para você fazer a sua atividade física bem pavimentado aos finais de semana a feirinha então você que gosta de artesanato de buscar entretenimento com a família aos finais de semana tem aqui a feirinha gente logo atrás ali antes tinha um mini zoológico hoje ele não existe mais foi desativado então pessoal é isso eu queria mostrar um pouco da minha cidade cidade que eu tanto amo né Sete Lagoas para você espero que você tenha gostado eu também amo essa tal cidade de Sete Lagoas só um mini comentário antes de terminar que tal não é perigoso brincar aí nas margens acho que brasileiros falam na orla na orla da lagoa me parece uma coisa tão grande e parece que moram aí crocodilos também no Brasil falam muito jacaré sei lá mas acho que falando crocodilo eu consigo entender deixem aí nos comentários para quem conhece a cidade para quem mora e também deixem-me aproveitar agora mandar beijos e abraços para a família que mora em Sete Lagoas a mamã marinês o irmão júnior a irmã Thales a tia Eliana e a outra tia vive um pouco distante depois de Sete Lagoas em Pompeu também abraço e outra curiosidade será que essas lagoas são constantes ou periódicas e só é uma curiosidade estou a ver que uma coisa tão grande será que aquela água é permanente ou seca até março já secou ou é mesmo uma lagoa que não depende das chuvas bem são algumas dúvidas que eu tenho eu acho que o vídeo está quase terminado e não detalharam essa área aí principalmente nessa área de crocodilos não é perigoso estou a ver até tem um parque ao lado mas sei lá é de ouvir os nossos comentários que você possa ter oportunidade de conhecer é uma cidade muito acolhedora é uma cidade de interior e muito rica em culinária então é isso gente espero que vocês tenham gostado para você que ainda não se inscreveu aqui no canal é só clicar na marquinha d'água deixa um joinha para mim deixa aí no comentário o que você achou da minha cidade tá se você já conhece se você não conhece eu gostaria de te ouvir um beijo e tudo de bom para vocês até a próxima viagem eu não conheço mas gostaria de conhecer um dia e também achei que é uma cidade bem bonita apenas que não mostrou muitas áreas mas só por esses lugares que eu vi sensacional sei lá eu e a galera do meu canal mas nós é que não falamos muito a galera nós falamos a malta ou grupo ou seguidores sei lá então poderiam me ajudar comentarem aqui para ela fazer um novo vlog mostrando alguma parte de sete lagoas ou não porque eu também gostaria de conhecer mais outra parte né e achei mesmo interessante esse vídeo então este foi o vídeo pessoal se você não deixou o like desde o começo deixe o like se não for inscrito não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações que isso é muito melhor do que você imagina e deixe nos comentários o que você achou deste vídeo sugestões também positivas né pode deixar aí no comentário que a gente lê seu comentário até no próximo vídeo no próximo vídeo